Bem vindos a mais um chapéu do preço no episódio de hoje é um episódio mais do que especial além do especial que tem o nome da maioria dos episódios é o primeiro de uma parceria do canal com a editora red dragon que traz as edições da lilith aqui no brasil mas não só ela segunda-feira lancei um vídeo zinha de espero que tenha dado só 30 segundos no máximo um minuto porque eu falo demais mas anunciando essa parceria red dragon e chapéu do preço pronunciar quatro títulos novos que a red dragon vai lançar aqui no brasil nos próximos meses primeiro semestre todo mês vai ter um lançamento novo vai ter um catarse aberto novo sobre títulos novos da da sérgio bonella editor o primeiro eu vou falar hoje que é mister novo e aqui alguém pode se perguntar poxa mas mister não não está sendo publicado pela editora 85 sim editora 85 com as mister não especial e são cerca de 20 edições que eles vão continuar publicando o que a red dragon vai trazer vão ser as mensais do personagem que foi publicado entre 75 e até 2006 na itália e aqui no brasil passou por várias editoras teve a noblê que publicou de forma meio não oficial vamos dizer que ela não foi uma publicação oficial foram cerca de 20 números depois a editora foram 8 edições a noblê a editora record publicou 20 números essa aqui tem a primeira edição que a amazônia 20 edições da mister no aqui no brasil que na verdade corresponde a mais edições italianas porque ela compilava histórias um pouco maiores tipo essa primeira ela tem 223 páginas então são duas edições e mais um pouquinho da das italianas tem aquelas noventa e seis páginas não chega a 100 então são 20 edições chutando umas 30 a mitos publicou 24 edições no tamanho padrão de 20 páginas de 100 páginas só que na pegada completamente aleatória os primeiros aqui só para mostrar um pouco as primeiras edições aqui que vem a história do mister no no pantanal elas são elas são já mais mais avançadas os primeiros números nem tem aqui nas 11 nas edições 5 157 158 lá pra frente depois eles voltam por exemplo a edição número 5 do deus jaguar já é a a edição número 34 italiana então a forma de publicação só que são algumas eu tenho as 24 eu gosto bastante do personagem por isso que eu tô super feliz além da red deus dragão tem entrada em contato eu tô super feliz em saber que ela vai trazer para o brasil o personagem de volta então a mitos ela publicou de forma aleatória vários arcos de história então a lei é para frente voltava para trás isso ao longo de 24 edições foi cancelado isso lá para 2005 ou alguma coisa assim teve algumas edições algumas revistas do mister no publicadas na seleção tex e os aventureiros entre agosto 2002 dezembro 2005 editora 85 está trazendo esses especiais são bem legais é uma edição anual que era publicado anualmente na itália 1986 e até 2009 foram lançadas esses anuais do mister no com histórias mais fechadas e tal e ainda teve uma uma edição especial que eu não sei onde está está por aqui eu já falei sobre elas em algum vídeo essas edições essas revistas do mister no muitas das histórias eu já falei delas em vídeo então se vocês querem saber mais sobre o personagem é só procurar no canal tem bastante coisa sobre ele mas teve uma edição do 2013 depois da morte o sérgio bonelli a mitos publicou reunindo a edição 379 a última edição do mister no e mais algumas uma história do tex teve histórias do mister bo que são tipo sátiras que o próprio sérgio bonelli fez do personagem que adorava fazer viagens adorava viajar pelo brasil e contar no fim parte das suas aventuras romancear suas aventuras nesse personagem que pra quem não conhece é basicamente ele é um um pacifista um cara que lutou nas guerras da segunda guerra mundial na guerra da coreia decidiu desistir das guerras e veio se exilar no lugar completamente inóspito e afastado de tudo na verdade não é tão afastado assim ele vai acabar percebendo que era Manaus na Amazônia a trajetória a trajetória do mister no ela é bem interessante tanto a trajetória de publicação quanto a trajetória na das histórias dele né do do romance dele porque se o mister no ele se exila na Amazônia em busca de paz ele acaba não encontrando essa paz desejada mas ele sempre vai entrar em conflitos em conflitos em conflitos pequenos ou em conflitos maiores com a tráfico assaltantes e outros outros interesses exclusos que ele não queria participar ele chega a conhecer o brasil inteiro aqui por exemplo as primeiras histórias da publicadas pela pela mito ele está no pantanal na série as primeiras quatro edições ele está no pantanal ele passa um bom tempo na áfrica volta para os estados unidos para nova iorque passa pela ásia tem histórias uma história especial acho que foi número eu anotei aqui 295 que é o manau no ano dois mil ele tem crossovers com o martin mister e um descendente dele vai acabar se encontrando com natan never enfim é um personagem super interessante na no quesito na cronologia no desenvolvimento dele desenvolvimento de personagem dele mas também importante para para editora foi a primeira personagem que foi que saiu do western saiu do gênero do western ele foi criado para ter cinco edições só não uma historinha curta que o o sérgio bonelli que ia em é colocar ser publicado pediu para o pai dele para publicar ele até tirou o nome ele não deu o sérgio bonelli para não não confundir com o nome do pai e passou pelo alter ego pela identidade secreta dele que era guido nolita a história que fugia do western né fugia do tradicional da da editora fez um enorme sucesso e aí ela ganhou quase mais de 30 anos de publicação personagem que fez tanto sucesso e foi recuperado ano passado pela sérgio bonelli mais uma vez para edições especiais não sei se são se vai ser uma série mensal são uma série é restrita a dez revistas italianas que eu espero que venha aqui para o brasil também mas enfim o primeiro passo está sendo dado foi dado com a editora 85 com os especiais e está sendo dado agora pela red dragon que como vai ser publicado aqui no brasil a idéia é que são ele vai vai ter na vai ser a mesma linha de lilith né tamanho italiano com 396 páginas quer dizer que vai reunir quatro edições italianas dentro de cada edição nacional vai ter a capa a capa cartão com brilho vão vai ter orelhas o papel vai ser papel pólen vai tentar preencher as lacunas deixadas por todas essas editoras então de forma cronológica a gente tem uma primeira fase que é a edição 241 a 379 é um momento onde o mister no teve uma reformulação uma mudança de milhares feita na durante a década de 90 e que deu um novo um novo respiro por personagem na meio que deixava mais moderna as suas narrativas essa é a primeira fase de publicação que vai ocorrer em paralelo uma fase clássica que ainda não tem o nome que vai ser a publicação até a número 240 mas só as edições inéditas a idéia é não pelo menos inicialmente não publicar nada que já foi publicado temos edições como eu disse da record da noblê da mitos e essas revistas que já foram lançadas por essas editoras essas histórias que já foram lançadas por essas editoras inicialmente elas não vão ser trabalhadas elas vão ser aí pretende se é republicar elas no formato nesse formato nesse padrão bem bacana que é o da o da lilith é que é o padrão da red dragon mas a partir do momento que fizer sucesso as edições as edições mais recentes da 241 para frente as edições inéditas até 240 aí no terceiro momento é eles vão tentar trazer as edições já publicadas no brasil a idéia trazer material inédito são 379 números de e desses 379 números aqui no brasil deve ter sido publicado 50 edições 60 edições talvez ou seja existe muita coisa inédita para ser lançada no brasil então não tem porque repetir material esse material vai ser visitado mas mais para frente a partir do momento que o personagem fizer sucesso e ele tem potencial para fazer sucesso independente dessas edições além do mais é possível encontrar essas revistas em sebo e essas coisas isso aqui foi comprado em sebo e ela tá numa puta edição super bem conservada e eu não paguei caro paguei cerca de 10 reais nessas revistas da da record que eu tenho eu não tenho completa mas eu tenho algumas mas enfim a idéia é esse é o formato de publicação eu acho que o vídeo já tá ficando grande demais é isso que eu queria falar espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assim no canal se no chapéu do presto me siga no instagram no arroba presto gaudio acompanhe agora esses próximos vídeos que vão ser lançados toda quarta-feira próxima quarta-feira já tem uma é uma minissérie que foi lançada na itália que tem alguma coisa já lançada no brasil não não foi lançada nenhuma edição no brasil dessa minissérie mas existem histórias que aconteceram antes que já foram lançadas é uma dica talvez que eu esteja dando que muita gente pode sacar rapidamente mas eu vou ficando apenas nessa dica quarta-feira que vem a gente vê sobre o que que eu tô falando essa outra essa outra iniciativa da editora red dragon que deve vir para abril né o projeto do catarse então recapitulando todo mês agora março abril maio junho vão ter novos projetos do catarse pela red dragon trazendo novos títulos edições inéditas títulos inéditos aqui para o brasil a gente começa como externou a partir de março depois em abril tem uma outra um outro título abril maio junho outros títulos que vão sendo é trazidos ao longo do vão vão sendo trazidos ao longo do resto dos próximos dos próximos meses no segundo semestre esses títulos vão ser retomados com segundas edições junto com lilith que já é é o personagem inicial da red dragon nesse mundo da sérgio bonelli é isso espero que tenham gostado desculpe se eu me enrolei demais e que o mister no tenha longa vida e agora a gente tem a oportunidade de conhecer mais histórias desse personagem até mais e antes que eu me repita mais uma vez até mais e bons quadrinhos sim arrai arrai